Aí, você chega no hotel e você quer, você precisa reservar um quarto para duas pessoas. Para vocês, o casal, por exemplo. Vamos lá. Can we have a room for two people, please? Can we have? Podemos ter um quarto para duas pessoas, por favor? Observação. Can we have? Lembre-se destas três palavras. Can we have? Podemos ter, é útil em uma infinidade de situações. Can we have more coffee? Can we have some bread? Can we have more towels, please? Can we have ice in our orange juice? Muito, muito importante essa estrutura. Can we have? Nesse caso, can we have a room for two people, please?